Música 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 Já caí no teu feitiço Já me sinto efeitiçado Já conheço o meu destino Vou ficar assim até o lado Chega mais ao pé de mim Queremos ser onde eu dançar E nesta dança sem fim Vamos dançar todo o momento E 65 chorou, chega ostatido E agora com as pães no ar Indo fora, sem t'ura sem grandada And ao assado lá, com a ché de peor E agora faz a dançasto e estou zo, 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 zo Estou no sol Estou no sol Estou no sol É escuta o autor a nós apresentar a nossa banda Nós somos a banda com talento Enviámos dos passos de ferreira com todo o rosto Animares a noite Vou então começar por apresentar O elemento que mais barulho faz aqui em cima O forte após para o nosso baterista Com família Igreja no lado esquerdo No baixo temos O grande Picas No tentado virou o cardeão forto com os protones! A Estrela da Noite do Tominho! Equipe lá em direita, na guitarra, temos o Domi! Aqui do meu lado esquerdo, forto com voz da nossa vela unida! A Bia! E no lado direito, eu quero um forte aplauso para a Rousseau! Um forte aplauso entre o Bruno do Coelho, João Ribeiro! Obrigado! Na vossa camina, eu quero um forte aplauso para a Rousseau! Muito obrigado! Quero pedir também um forte aplauso para a nossa equipa técnica, por todo o trabalho que tem feito connosco! Um forte aplauso para a Rousseau! 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 Amém.